Há nove meses da data oficial que marca os 190 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul, os festejos por aqui já estão de venta em polpa. No galpão crioulo do Palácio Pratini, a secretária de turismo Abigail Pereira, representando o governador Tarso Genro, recepcionou representantes da comunidade alemã no estado e o cônsul-geral da Alemanha no Brasil. Celebramos não somente os 100 anos da imigração, mas uma parte muito importante da temporada celebramos entre o Brasil e a Alemanha. Vamos organizar muitos eventos nas diferentes áreas econômicas, culturais, científicas também. Do ponto de vista do turismo, nós temos as nossas Oktoberfest que estão acontecendo em todo o nosso estado, temos a arquitetura alemã notadamente em gramado com as edificações em Chaimel, a nossa gastronomia, a música, a dança, nós devemos muito a colonização alemã. Nós estamos, portanto, participando de todas essas atividades no sentido de agradecimento também a esse povoamento que nos ajuda ao desenvolvimento do nosso estado. No final, a banda alemã, Wander Musikanten, fez um show à parte. O grupo que mistura diversos ritmos musicais se apresenta no mundo inteiro. Aplausos Aplausos